A brisa que passa na beira da praia, no rastro da onda do mar Deixando um lastro de luz solar É um atropelo do que está pra chegar O destempero que vem acomodar Dentro do quarto, no escuro da tela, eu quem te vejo dormir A visão mais bela daqui da janela é sempre você a sorrir Futuro sem tela, no mais paela, todo prazer vem daqui Vamos mergulhar na escuridão do mar Fazer amor até o dia arraiar Em teu calor e sem saber nada Chegar tão fundo até o sol brilhar Vamos mergulhar na escuridão do mar Fazer amor até o dia arraiar Em teu calor e sem saber nada Chegar tão fundo até o sol brilhar A vida que resta, a tarde da cesta É mais um dia de verão A sua mão testa, a rede na aresta O resto desnível do chão Biquíni aperta, eu quem não presta Você chamando atenção Todas as férias com alguma fé Então será sempre assim Na casa fresca de segunda a sexta Dentro do meu pichain Com ânimo dobre, você quem resolve E por mim nunca mais vai ter fim Vamos mergulhar na escuridão do mar Fazer amor até o dia arraiar Em teu calor e sem saber nada Em teu calor e sem saber nada Chegar tão fundo até o sol brilhar Vamos mergulhar na escuridão do mar Fazer amor até o dia arraiar Fazer amor até o dia arraiar Em teu calor e sem saber nada Chegar tão fundo até o sol brilhar Chegar tão fundo até o sol brilhar Chegar tão fundo até o sol Um, meu pichain Chegar tão fundo até o sol brilhar